Vamos provar aqui, colocar um pedaço de calabresa. Vamos abrir ela aqui. Eu não tenho um abridor de lato, mas a gente vai usar a faca mesmo. Então faço isso em casa aqui antes. Olha só, pessoal. Já tem aqui uma calabresa, mas a gente vai colocar aqui na panela que a gente vai mostrar pra vocês. Eu não sei se precisa colocar água, mas eu creio que não. Olha só, pessoal. Vamos provar aqui. Colocar um pedaço de calabresa. Sejuada sem arroz não dá certo, né? Ela é um pouco diferente o gosto. Tem aquele gosto de conserva. Não é igual a nossa tradicional, né? Mas tem um gosto diferente, mas não é ruim. É bom. Então, quem nunca provou, creio que não vai se arrepender.